A insegurança sobre o retorno das aulas presenciais ainda é um grande desafio para a comunidade escolar. Muitos pais se preocupam com a possibilidade de contaminação dos filhos pelo novo coronavírus. O repórter Maicon Leão está de volta conosco trazendo mais detalhes desse assunto. É do quarto de casa que o Silas continua assistindo às aulas. Ele estuda em uma escola particular que essa semana voltou a receber os alunos presencialmente. Mas por aqui, sem previsão da mãe deixar ele voltar. Ficar em casa, né? Porque é um vírus que a gente desconhece e a gente ainda não tem aquela segurança, né? De deixar os filhos voltarem para a escola. Ele também acha que não é a hora e quer continuar em casa. Porque os meus amigos não iam estar lá, né? Muitos outros alunos também não voltaram para a escola. No dia 28 de outubro, COI liberou o retorno das aulas presenciais aqui em Goiás. Na semana seguinte, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou uma nota técnica com as orientações para que esse retorno acontecesse com segurança. Como o distanciamento entre os alunos, a capacidade máxima de 30% e outras determinações. Algumas escolas ainda aguardam a publicação de um decreto. Outras já se organizaram e fizeram um retorno. Mas não receberam a quantidade esperada de alunos. Já na rede estadual, ainda não existe uma previsão para que esse retorno aconteça. Reuniões ainda estão acontecendo para discutir a retomada e o protocolo de biossegurança. O modelo de ensino híbrido que permite as aulas online e presenciais vai permanecer em todo o país durante o ano de 2021. A regulamentação foi feita pelo Conselho Nacional de Educação. Aqui em Goiás, o modelo vai permanecer em 2021 e até que as escolas tenham condições de receber 100% dos alunos. E com 3 anos, o Arthur já sabe quando isso deve acontecer. É quando a vacina saiu.